Interrompo hoje a campanha no rádio e na TV por causa do atentado contra Bolsonaro. Espero que ele se recupere logo. Eu sempre soube que não é na faca, nem na bala, que vamos resolver os problemas. Faz muitos anos que estou indignado. A minha vida inteira foi de combate contra a corrupção, as mordomias e os vagabundos. Mas indignação e raiva são coisas bem diferentes. Com ódio ninguém constrói nada. Somente com indignação, mas com respeito por quem pensa diferente, podemos mudar o Brasil para melhor.